Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje é um passo a passo muito simples, mas também muito necessário no desenvolvimento das artes que é o vídeo ensinando vocês como retirar o fundo das imagens. Há 4 dias atrás eu recebi um comentário aqui de uma seguidora do canal, que é a Gurinha Criativa. Ela perguntou qual era o vídeo que eu tinha aqui no canal que eu ensinava a retirar o fundo das imagens. Durante alguns passo a passo de desenvolvimento de arte, eu já ensinei aí para vocês como retirar o fundo dessas imagens, mas aqui no canal eu ainda não tinha nenhum vídeo específico retirando o fundo dessas imagens. É um passo a passo muito simples e quando vocês assistirem esse vídeo, vocês nem vão acreditar de tão simples que é. Então pessoal, vamos ao tutorial de hoje? Lembrando vocês que eu trabalho com o programa Photoshop. Todos os tutoriais aqui do canal eu utilizo o programa Photoshop. Eu já separei aqui em uma pasta aqui no meu computador algumas imagens que estão todas com fundo branco e eu vou ensinar vocês. Eu vou escolher essa imagem aqui. Pessoal, com o programa de edição Photoshop, existem diversas maneiras de você retirar o fundo de uma imagem, mas eu vou ensinar para vocês duas maneiras que eu acho as mais simples de todas, tá? Então pessoal, vamos lá. Eu já abri a minha imagem aqui e o primeiro passo de tudo que eu vou fazer é dar o comando aqui com o meu teclado Ctrl J. Com o comando Ctrl J eu vou duplicar aqui a camada, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou excluir o plano de fundo e vou deixar só a camada 1. Feito isso, nós vamos selecionar aqui nessa paleta aqui lateral a ferramenta varinha mágica. Eu vou dar um clique aqui, né, na parte que eu quero excluir, que é esse fundo branco. Prontinho. Repare que essa ferramenta selecionou toda a parte que eu quero fazer a exclusão. Então pessoal, feito isso, vocês vão clicar na tecla Delete. E prontinho pessoal, observe que boa parte aqui da imagem já foi excluída, né? Boa parte do fundo que eu queria remover já foi excluída, com exceção de alguns detalhes que é essa partezinha aqui e essa aqui. E para vocês fazerem a exclusão dessas partes também, não tem segredo. Vocês vão seguir o mesmo passo, que é dar um clique aqui com a ferramenta varinha mágica e clicar na tecla Delete. Da mesma forma, vocês vão fazer com a outra parte que vocês querem eliminar. E está prontinho. A outra maneira que eu tenho, pessoal, disco e esse fundo é uma maneira mais fácil ainda. Para isso eu vou abrir outra imagem. Vou abrir essa aqui, a galinha pintadinha. Ó pessoal, repare que o fundo está todo branquinho. E agora, para a gente remover esse fundo, nós vamos utilizar outra ferramenta, que é a ferramenta borracha mágica. Então eu vou vir nessa paleta lateral, vou selecionar a ferramenta borracha mágica. E como parte de mágica, eu vou dar um clique e esse fundo vai ser removido. Prontinho, pessoal, viu como é simples e fácil remover o fundo das imagens? Como eu já falei para vocês nesse vídeo aqui, existem muitas outras maneiras de remover o fundo das imagens. Mas, trabalhando ao longo do tempo, essas são as duas maneiras que eu achei mais fácil de remover o fundo das imagens que eu preciso para desenvolver as artes para vocês. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um tutorial pequeno, básico, mas muito necessário para vocês poder trabalhar aí com a edição de imagens e desenvolver as papelarias personalizadas de vocês, tá bom? Se você está aqui no meu canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos do canal. Deixe seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Deixe também a sua sugestão de vídeo aí nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho